Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de Dark Souls 3 Modsinders versão 2.0 Desta vez usando aqui a roupa da Lady Maria Vamos para a pintura da Ariandel Uma coisa muito importante, eu quero terminar a pintura neste vídeo Então a gente vai dar uma bela de uma ruchada, porque não tem nada de importante aqui Vamos só ruchar até a nossa querida Frida E depois os caras lá de baixo Primeiro para Frida, depois a gente lida com o resto Um item aqui, Recurvian Blood não sei das quantas É isso aí Pegar a fogueira Painted World of Ariandel Nada aqui, eu odeio as DLCs, diga-se de passagem Eu não gosto de DLC em jogo nenhum, mas a área das DLCs eu não gosto Eu acho os chefes fodásticos, nossa senhora, isso está meio vesgo Mas as áreas eu não curto não, não sei nenhuma delas Eu vejo Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, principalmente Dark Souls 2, acho que ao menos gosto Bora, vai ignorar tudo Vamos para os chefes Os chefes aqui já são difíceis o suficiente Bom dia Licença Vou seguir Lady Maria contra Lady Elfrida, acho que combina Deve ser um homem aqui Fogueira Cachorro me seguiu até aqui, cachorro Meu Deus Tem uma fogueira lá ainda, será? Veremos Antes agora eu não lembro se para descer é por aqui Desce lá para enfrentar o primeiro chefe Tem um lugar que a gente desce para ir no lugar onde a gente enfrentaria a Priscila, né? Movenhau Oi? Não sei o que acontece se a gente bater na Frida aqui Realmente não sei Acho que ela só some É, tem a fogueira aqui, ótimo Oi, senhora Frida Normalmente eu sofria muito Motivos de que ela é difícil realmente Principalmente a primeira vez que você joga Depois ela vai ficando fácil Bom Enche o saco Descer Acho que é aqui que desce Não faz Bora Com os Corvians Esses aqui são iguais Serião mesmo Meu Deus Tá Caiu Ih, lá se foi os cachorros Sempre um perigo, né? A gente não está vendo a escada Como é que ele desce desse jeito? Ah, deve ser pelo cipó, né? Pelo cipó da para descer Desse jeito A animação não deixar isso muito claro Errei Não tem problema E sempre tem a chance de eu morrer de queda Porque lembrando A calça que eu estou usando Ela inibe eu tomar dano de queda Exatamente igual o anel do gato Mas tem um limite Então eu não posso me jogar em qualquer lugar Esse só para pegar Não deve ser nada Imaginei Uma alminha aqui Uma alminha ali Acá Acá Opa Morri de queda Primeira vez nessa série Sei lá Para o episódio 20 Oh, desgraça Desgraças Vamos descansar nela E vamos enfrentar o chefe dessa área Na última vez Era Os três cavaleiros de Gwyn Não tinha o Gawg Era Seara, o Artórias E o Putz Seara, o Artórias E o E o Ornstein Mas isso Esses chefes Eles mudaram de lugar Eu não sei o que vai ter aqui Princesse Ingvill Tá O Príncipe Ingvill É basicamente o Demonião aqui Lá do Antigo Rei Demoni Esclame Fala como se fosse o Deradest Esclame Fala como se fosse o O Draco Esse cachorro vai ser complicado Já vi que esse chef Não vai ser fácil Cachorro é chato Dá bastante dano É mais uma segunda fase Boa Post nele O chefe Princesa Você não tem nada De princesa Né Chocou Prost Biting Problema Agora ele vai fechar aqui. Nossa! Não! Bebe. Nossa! Forte. Joga. mata este ser lazarético e esquelético também ao mesmo tempo a princesa não precisa ser lazarenta voltou o tico oi ai ai sou of princesa ingeville é bom fez a fogueira aqui agora vamos lá para abrir a passagem para freda duzentas mil almas é coisa pra cacete e vou continuar subindo meu daninho aqui mais força mas vamos subir mais você tem não pode fazer um jeito aqui é uma speedrun mesmo ó vai eu tenho um inimigo para enfrentar talvez tenha mais uma invasão ou outra ele também não me interessa o pai legal esse que ficou legal design carinha de gelo o sacão mas ficou legal ó e correndo o ponto isso vocês já assistiram minha série de mod conventures assistindo aí deixe nos comentários e se não assistindo fiquem convidados a assistir deve ter um cardzinho aí levando para a série do convêncios que é um mod bem legal para mim o melhor mod meu deus crachou o jogo só porque eu tava falando aqui do outro mod ou com inveja guarda vamos como eu ia dizendo essa é a quarta série também de dar só os três aqui no canal você não viu aconselho ver as outras nós temos aí duas uma de cindas é assim mais uma né que foi a primeira série do canal temos também a mod com venders e zerando somente com o arco e flash foi a série especial de mil inscritos e me deu um pouco de azar que eu tive acabei ficando doente no meio dela mas consegui terminar tudo foi a primeira série zerando só com arco e flecha depois a gente fez do demon souls também tem uma série também mostrando todas as armas adicionadas pelo mod cinders também foi lá uma das primeiras séries do canal lá no comecinho faz mais de um ano e meio mais de um ano e meio meu deus é isso aí você já compartilhou o canal também se não compartilhou compartilha que isso ajuda demais no crescimento também e é claro que quanto mais canal cresce mais motivado eu fico para trazer as séries para vocês e aí eu vou continuar e não é por aqui por aqui ou não não é por aqui é por aqui mesmo é isso então a gente já fez essa área aqui um trilhão de vezes por isso que eu vou me dou ao luxo de simplesmente ignorar tudo e eu seguir a sença e fora e bura e pra cá e subi que teria armadura do gael acho que é aqui não sei e a cá e aí 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 a cara para lá meu deus que ser humano e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu pacho chave Eu tenho a porta, mas é a porta. Eu tenho a alavanca para abrir a Frida, tem série de Dark Souls 2 também no canal, Dark Souls 1, Demon's Souls, duas séries de Demon's Souls, uma zerando só Quark e Flash e outra zerando padrão, e a primeira jogada, inclusive. Tem série de Bloodborne, tem série de Sekiro, a todos os gostos, todos os jogos Souls aí da FramSoft, e outros jogos Souls sem série da FramSoft, tem Nioh 1 e Nioh 2, tem Salt and Sanctuary, e acho que é isso, The Souls Like, que não é da Fram. Tem um pouquinho The Lords of the Fallen, que eu achei muito ruim, então não tem série completa, só um pedacinho. Tem primeira gameplay de The Surge 1 e The Surge 2 também. Nosso Fruits. Subi. Opa, oi, cachorro. Morreu. Censas, cachorro. Isso, latam, latam. Censas. Não. Ô, droga. Vou ir pra Niorzinho. Vou abrir o atalho aqui, pra... Vai que eu morro. É o rapaz que tá vindo puto da vida, hein. Opa. Com licença. Tô passando... Pra cá. Cadê Noginta, área das moscas? Aja, The Shadow. Invadiu. Oi. Aja, The Shadow. Ela fica invisível, que loucura. Não, mosca, ela jarenta. Morri. Oh, droga. Vou tomar sangramento. Blood loss. Oh, desgraçados! Vou fazer o que eu quero fazer aqui. Blood loss. É puxar aquela droga daquela alavanca. Essa aqui mesmo. Oh, droga. Foi. Vou colocar a coroa aí. Tá aqui a parede que eu quero passar. Blood loss de novo. Ai, meu Deus. Vamos voltar. Vamos voltar. Cadê? Livre de Pyromancer. Não quero saber. Vamos embora. Nossa, quase morri pro Blood loss. Nossa. Cortou isso. Tá, vamos enfrentar a Frida. Bora, oi Frida. Fala, oi Frida. Fala, oi Frida. Tem a história da Frida aí. Também no canal. Vou pegar aqui. Bora, a Frida tem pouco poise. Então, tecnicamente vai ser easy. Tem. Pouco poise, mas ainda assim ela bate. Consegue bater enquanto eu tô batendo nela. Boa. A primeira fase já era. Vou pegar a Dry Rute. Oh, droga. Oh, droga. Sai daqui. Vai dar dano pra porra. É isso. O que é isso? Oh, droga. Não sei se bater nos dois ao mesmo tempo dá mais dano. Frost Biting. Teve o Estus. Droga. Bora. Oh, droga. Já era. O que é isso? Cadê ela? Essa aqui é uma das sacadas mais geniais desse jogo. É ele falar, a gente ganhar um Titanite Slab e ela ainda voltar à vida. Tá lá. Bora. 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 Já era. Irmã Frida Soul of Sister Fridge Pra ir lá pra Draghip Derrotada A nossa querida irmã Eufrida E no vídeo de hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, comentem, compartilhem Se inscrevam no canal se não for inscrito No próximo vídeo vamos lá para A última DLC Que é Ringed City Até a próxima, valeu, falou E fui